Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Meninas do Recreio da Juventude de Caxias conquistam ouro e prata no Venezuela Open de badminton. Professor com síndrome de Down é destaque na segunda edição do projeto Esporte e Energia, que ensina judô e jiu-jitsu de graça para pessoas carentes. Eu sou o Marco Aurélio Costa e o TV Esporte Sábado está começando agora! A equipe de badminton do Recreio da Juventude conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata no Venezuela Open, competição encerrada domingo passado, dia 16, na cidade de Valência. E da sede do clube em Caxias do Sul, a gente conversa agora com o técnico Noeslen Lima e as medalhistas Maria Clara Lima e Maria Júlia Nascimento. Boa tarde, sejam bem-vindos ao TV Esportes! Obrigado pelo convite para poder falar da nossa participação no Venezuela Open. A primeira medalha foi uma dobradinha da equipe que decidiu o título da categoria simples feminina. A Maria Clara fez 2x1 na Maria Júlia e subiram juntas ao pódio. Como foi, meninas? Boa tarde, foi uma sensação muito boa ter participado de uma final internacional, principalmente contra a minha companheira de equipe. É um sentimento muito gratificante. Na sequência, as duas faturaram na Venezuela o final de duplas. 2x0 no time da casa. Contem a história desse ouro. Boa tarde, foi muito... A gente jogou muito tranquilo. Foi um jogo, assim, muito tranquilo, assim, pra gente. E a semifinal foi mais difícil pra gente. Foi um jogo de 2x1 pra gente. E a final foi mais tranquilo, assim. O jogo mais relaxado. Mas ganhar pro pessoal da casa deve ter sido a torcida toda contra. E mesmo assim foram lá e fizeram. E ganharam o ouro. Não é pra qualquer um, né? Como foi dirigir esse time subindo ao pódio na primeira competição adulta do clube fora do país? É, então a gente vem construindo tijolinho por tijolinho essa história da vinda das meninas aqui pra Caxias, né? Então a gente já vinha solidificando isso nos campeonatos nacionais. A gente participou de duas etapas do nacional, né? Primeiro em São Paulo, a última em Curitiba há menos de um mês. O que fez com que as meninas tivessem uma adaptação melhor ao clube, à cidade, né? Porque elas vêm de outro clube, de outro estado, que influencia bastante nessa adaptação. Chegamos muito tranquilos lá, né? Junto também com o Vitório Lucena, que também participou dessa campanha. E a nossa expectativa era ir muito bem na competição, conseguir bons resultados, né? A gente sabia que tinha um chaveamento, que a gente ia enfrentar muitas vezes o pessoal da casa. Depois a gente tinha um enfrentamento, uma das meninas teria enfrentamento com a menina de Trindade e Tobago, que tá entre a top 100 do mundo. Então, isso tudo eram ingredientes, ainda mais o fuso horário, o calor, que era insuportável. Mas as meninas têm uma experiência de competição internacional, de seleção brasileira, e fazem com que as coisas fiquem muito mais tranquilas, né? Aí a gente teve uma logística de viagem muito difícil, né? Que a gente foi dois dias pra ir, dois dias pra voltar. Mas lá tudo muito tranquilo, hotel bom, a comida boa. Por mais que a gente estivesse na Venezuela, a gente disputa muitas coisas, né? A gente foi muito bem tratado pelo povo venezuelano. Então, fez com que a gente chegasse muito tranquilo pras finais. E aí, dentro da quadra, não tem erro, né? As meninas não deixam dúvidas nas suas questões. A grande questão foi, no final, a gente ter que ficar fora da quadra, na final, né? E ficar filmando a final entre as duas e ver quem poderia vencer. Se foi algum momento mais difícil da competição. E como é o treinamento do badminton e a estrutura do recreio da juventude para esse esporte? Assim, a gente tem uma das melhores estruturas do país, né? A gente é uma das poucas equipes do país que treina em tapete de badminton, né? Então, muitas competições internacionais são jogadas no tapete, como vocês estão vendo nas filmagens aí, né? Que é o tapete verde e tudo mais. Hoje, só três lugares do Brasil treinam nesse tipo de piso específico, né? A seleção brasileira adulta, que treina em São Paulo. A seleção brasileira júnior, que treina em Teresina, onde as meninas treinavam. E o recreio da juventude. Então, a adaptação a uma competição internacional facilita bastante. E nós temos o melhor material possível, né? Graças também ao apoio que a gente tem do ProSport, que é o projeto que ajuda aqui a financiar as meninas aí do governo do estado. E mais combinado, a estrutura incrível que o clube nos dá de quadra, preparação física, equipe multidisciplinar, né? Então, facilita bastante as coisas e faz com que a gente chegue muito forte às competições. Meninas, vocês são do Piauí, as duas, né? E como é que foi essa chegada aqui no Rio Grande do Sul? Como é que vocês começaram? E como é que chegaram a ser agora atletas do recreio da juventude? Foi no final do ano de 2023 que o Noézio veio conversando com o nosso técnico de Teresina. Daí teve uma conversa, assim, bastante séria, assim, durante esses meses, para realmente nós ter a certeza de que queríamos isso. e nós decidimos em janeiro que viríamos para cá e até agora está sendo uma experiência única. Tu tem 18 anos, né, Maria Clara? Sim. Tá, eu sei que tu foi convocada para a seleção brasileira de badminton júnior para disputar o Pan-Americano, que vai ocorrer no México. E a preparação é em São Paulo, em Americana. Como é que está? Já marcou viagem? Tu vai sozinha? Como é que está a tua estrutura e o treinamento que vai ser em São Paulo? Já está pensando na viagem já para o México? Como é que está isso? É, estou pensando já. Dia 30 já é para eu estar lá, para começar os treinamentos. E não é, assim, algo tão novo para mim, porque eu já venho participando de campeonatos pan-americanos, convocados pela seleção. Mas é um sentimento, assim, que a pessoa fica ansiosa e todos os anos eu fico ansiosa pelo PAM, porque é um campeonato importante internacional. E como é meu último ano da júnior, eu quero sair deixando uma experiência boa para mim. Até amanhã, no caso, até domingo, o Recreio da Juventude cedia o sul brasileiro de badminton. Competição aberta ontem, sexta-feira. E o clube pode ser considerado uma referência nacional e até internacional nesse esporte? Com certeza. Hoje a gente é uma referência muito forte e, assim, uma referência em ascensão, né? Porque o Recreio da Juventude ele absorveu um projeto que a gente tinha na escola em 2021. E, desde então, a gente está numa ascensão, assim, da equipe de base. E aí, desde a chegada das meninas, a gente solidificou muito essa questão, né? A Clara foi convocada agora para o Pan-Americano, que vai ser disputado em julho, né? Anteontem saiu a convocação pro-mundial, o júnior também vai ser na China. Então, isso faz a gente crer que a gente está numa ascensão muito boa, né? A Maria Júlia já está figurando no top 10 da equipe principal. Já vai entrar na categoria principal. Elas duas também na dupla principal, que é a categoria mais alta. Já estão entre as 10 do país. Estão já ranqueadas no ranking mundial. Então, a gente está aos pouquinhos, aos pouquinhos, assim, mas muito rápido, né? Conseguindo bons resultados e tendo uma ótima ascensão no cenário nacional, né? Então, a gente hoje, com certeza, a gente é a maior equipe do sul do Brasil, que vai se confirmar agora nesse sul brasileiro que vai acontecer nesse final de semana. E a gente está numa ascensão muito forte aí, para, se Deus quiser, chegar forte numa Correia Olímpica. O Badminton é uma das modalidades do Projeto Recreio da Juventude Despertar Olímpico, com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes. Também integra o projeto de Badminton Base Forte Futuro Olímpico, financiado pelo Governo do Estado, por meio dos esportes RS. O objetivo parece, claro, brigar por vagas na Olimpíada de 2028. Como está essa caminhada? Assim, então, esse foi o primeiro torneio que vai dar acesso a gente conquistar uma vaga olímpica. É um trabalho árduo, é um trabalho duro, que compreende quatro anos, o ciclo olímpico compreende quatro anos. A Olimpíada de Paris nem passou e a gente já está pensando nesse ciclo olímpico, né? As meninas têm total chance de estar integrando a Seleção Brasileira, né? Porque a Maria Júlia, durante todo o seu período junior, esteve na Seleção Brasileira. A Maria Clara, ainda agora na categoria junior, está na Seleção Brasileira. Hoje, no ranking mundial, existem três atletas que estão na Seleção Brasileira, são mais velhas que elas, e estão na frente delas, e logo depois são elas já no primeiro ano de competição internacional. Então, para Los Angeles, a gente tem um trabalho muito árduo de tentar conseguir 14 torneios por ano internacionais. A gente já tem isso mapeado e programado entre torneios na América, Europa e Ásia. E as meninas são o pontapé inicial desse projeto, né? Esse ano, um projeto de adaptação, torneios na América, torneios nacionais, continuar dando base para a Clara integrar a Seleção, continuar dando base para a Maria Júlia, já ir entrando na Seleção Principal. Então, a gente vislumba lá na frente, e tudo isso também solidificando a nossa base, né? Porque nesse meio tempo pode surgir alguém, em quatro anos, que seja de desponte da base, também ajude a ter esse olhar também para a nossa equipe, para outras categorias. E como é que está a situação do badminton aqui no Brasil, com a conquista de vocês, com a estrutura que o clube dado? Vocês acham que tem chance de aumentar, por exemplo, os participantes do badminton? Ficar mais conhecido no Brasil inteiro e, assim, ter mais atletas? Com certeza, né? A gente tem um dos nacionais mais fortes, né? De todas as categorias, de todas as modalidades, né? No último nacional, nós tivemos quase 530 participantes, que é um número altíssimo, né? A visibilidade que as meninas trouxeram para a cidade, para o Estado, é uma questão muito interessante, né? Que, inclusive, o comitê olímpico volta os olhos para nós, né? Então, aumenta a quantidade de visibilidade, aumenta a oferta para praticantes, aumenta a oferta para profissionais formarem nisso, né? Eu mesmo sou técnico de desenvolvimento da confederação, e vou, agora, num período, dar um treinamento em Marechal Cândido Randon, uma cidade interior do Paraná, então, para formar novos professores. Então, a gente já está aí num processo bem legal de massificação da modalidade que, em ano olímpico, é o nosso grande ano, né? Esse ano que a modalidade vem aparecendo na TV, é esse momento que a gente tem que aproveitar para massificar a modalidade. Vocês foram afetados por essa enchente que teve agora no Rio Grande do Sul? Como é que está a estrutura de vocês aí no recreio? Para nós, aqui no recreio, deu tudo certo, graças a Deus. A gente teve dois dias de problemas que a gente teve que dar uma segurada porque Caxias teve bastante deslizamento e teve um problema da represa, né? As meninas moram muito perto da represa e a gente teve que fazer um remanejamento delas do apartamento delas. Um dia só porque estava esse probleminha, mas depois elas já voltaram. Então, afetou dois dias os nossos treinamentos. Mas, graças a Deus, a gente, no sábado, já aconteceu toda aquela tragédia, a gente já voltou a treinar porque a gente embarcava na segunda, né? Então, para o brasileiro. Então, a gente foi uma das poucas equipas, a única equipe, né? Do estado a sair naquele momento, né? Naquele momento, nenhum esporte estava sendo praticado, nenhum esporte estava saindo do estado, né? E a gente foi num momento muito difícil, com a cabeça muito ruim disputar o torneio em Curitiba. Conseguimos ótimos resultados, mas, graças a Deus, é que a gente não foi afetado. A gente tem ajudado muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm feito, né? A gente tem ajudado bastante, fez várias ações no clube de recebimento de donativos, de encaminhamento desses donativos, né? O pessoal tem ido ajudar na defesa civil aqui para fazer separação dessas coisas, mas, graças a Deus, o clube em si não foi afetado por essa tragédia que assolou o nosso estado. Que bom. Nós, Lima, agora uma pergunta para ti. Eu sei que tu foi convocado para comandar a Seleção Brasileira de Surdos da modalidade no primeiro campeonato pan-americano de badminton. Do ano passado, isso, realizado na cidade de Pará de Minas, em Minas Gerais. Conta para nós essa experiência. Exatamente. Eu sou técnico da Seleção Brasileira de Surdos há três anos. Estou frente à Seleção e estive na Surda Olimpíada e no Pan-Americano também, né? Foi uma medalha inédita para o Brasil. A gente conseguiu um título com a Renata Faustino, Renata do Rio de Janeiro. E também conseguimos uma medalha de prata na dupla mista. Outras medalhas de bronze também no masculino. Então, é um projeto que a gente aceitou fazer parte em 2020. E aí, em 2023, era para ter tido a Surda Olimpíada em 2022. Em 2021, não teve. Depois, em 2022, aqui em Caxias. E ano passado, a gente teve a frente do Pan-Americano, que foi em Pará de Minas, que foi uma competição bem legal. E uma conquista inédita para o Edminton surdo do país, né? Então, é mais uma frente que a gente está envolvido aí para solidificar cada vez mais a modalidade, inclusive entre as pessoas especiais. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista aqui. Muito sucesso para as meninas. Muito boa sorte para ti, Maria, lá no México. Muitas conquistas. E espero já próximas entrevistas, né? Com mais conquistas. Muito obrigado a vocês. Agradecemos o espaço. Estamos sempre à disposição. Ok. E a gente faz uma pausa agora, mas já voltamos com mais TV Esportes, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o TV Esportes e o assunto é inclusão social pelo esporte. Parceria do Instituto Social pertence com o Governo do Estado. O projeto Esporte Energia está oferecendo aulas gratuitas de Jiu-Jitsu e Judô para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. aqui em Porto Alegre. A segunda edição do projeto teve início agora em maio e um dos destaques é o professor Ives Dupont, primeiro judoca faixa preta com síndrome de Dow do Rio Grande do Sul, que está aqui com a gente. Boa tarde, Ives. Boa tarde. Boa tarde, gente. Um prazer ter aqui. Junto com o Ives aqui está também o coordenador Vitor Feinberg. Falei certo, Feinberg? Falou certo. Muito obrigado. Que é o presidente do Instituto Pertence. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar do nosso projeto, do Pertence, e também trazer a pessoa com deficiência como protagonista. Então, precisamos de mais espaços como esse. Parabéns. É sensacional. Ives é formado em Educação Física, bacharelado em Educação Física. Não é pouca coisa. E agora parou com as competições, é isso? E está só dando aula. Como é que é para ti, Ives, dar aula? Aquele prazerzão, ensinar todo mundo, passar teu conhecimento para a galera. Não é só como deficiência, mas pelo Instituto de Educação, outros tipos de deficiência também. E é isso. Tu ensina para qualquer um que queira aprender a arte do judô, não é isso? Não tem discriminação. Tu ensina, tu é professor, tu tem o teu talento, o teu conhecimento, e tu passa o teu conhecimento de judô para as pessoas, não é isso? Tu ensina a qualquer um, tu dá aula, tu é um professor, não é isso? Exato. Exatamente. Eu faço outra aula com pessoas normais ou com jovens com certidão para começar pela faixa branca, desde o início. Eu quero saber como é que foi para ti receber a faixa preta do grande João Derli. Se tu gostou, foi um sucesso, ficasse famoso. Eu conheci o João Derli desde o início. Eu acho que foi o primeiro ele que começou a faixa preta para mim. O meu padrinho, na verdade, era Daniel Rodrigues Pires. Comecei com ele desde que eu entrei com oito anos de idade. Muito bem. E eu fiquei sabendo que tu participavas de campeonatos no Brasil, fora do Brasil. Bom, na verdade, eu já viajei também. Os campeonatos te ajudaram também, que ajudaram para todos. Eu já fui para Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Itália e Holanda, que eu competia também. O Brasil é um cidadão do mundo. Ives do Ponte, cidadão do mundo. E agora está só dando aula, agenda lotada. Como é que está isso? Me conta. Eu acho muito legal trazer o Ives, a experiência dele. E, para nós, como uma instituição para pessoas com deficiência, também é uma experiência bacana ter o Ives como nosso professor. Então, o Pertence é uma instituição, um clube para pessoas com deficiência. E nós, há 13 anos, trabalhamos para criar experiências memoráveis na vida de pessoas com deficiência e das suas famílias e proporcionar o sentimento de pertencê-lo. Então, estar aqui na TV, aquele frio na barriga antes do programa começar, com o Ives, é uma baita experiência memorável. O Ives, se formar em uma faculdade, é uma baita experiência memorável. Receber a faixa preta de um campeão, como você mencionou antes, é uma baita experiência memorável. Então, acredito que o Ives está mostrando aqui para todo mundo que a pessoa com deficiência é capaz. Nós temos muito esse preconceito na nossa sociedade de duvidar da capacidade da pessoa com deficiência. E, quando entendemos que pessoa com deficiência, por isso, é pessoa na frente, a deficiência é só uma característica. E, quando damos oportunidades, vemos os nossos participantes, os nossos jovens brilharem. E é muito bacana também, só para completar, a representatividade do Ives dando aula no Pertence. Ter uma pessoa com deficiência dando aula para outras pessoas com deficiência é um motivo de orgulho. Nós vemos, no olhar dos nossos alunos, a expectativa de eu também um dia posso ser faixa preta, eu também um dia posso me formar e ser professor. Então, isso é muito legal, mostrar a partir da representatividade essa caminhada. E é uma honra, não é porque é um que chega à faixa preta. E ele é novo, já é faixa preta, tem bacharelado em educação física, ele é um professor em ponto. E isso, como é que funciona isso lá, com os alunos, com os discípulos do Ives? Bem, mesmo respeitando ou não, mesmo com deficiências diferentes, tem vários tipos, cegos, deficiências mentes, cifragios, e cifragios também. Então, o mais importante é a disciplina. Com eu, como faixa preta, segundo grau. É muito legal, o Ives, ele acompanha o professor de judô, Daniel, então, os dois dão aula de judô, nós temos o professor Leo, de jiu-jitsu, então, esse projeto, dentro do Pertence, se chama Esporte Energia, que são oficinas de judô e jiu-jitsu para pessoas com deficiência. É só judô e jiu-jitsu ou tem outros esportes também? Neste projeto Esporte Energia, é só judô e jiu-jitsu para 20 pessoas com deficiência, como o Ives mencionou, são diferentes deficiências, e a gente oferece de forma gratuita, então, essas atividades na sexta-feira, com transporte, com lanche, com toda uma equipe multidisciplinar, estrutura psicóloga, monitores especializados, nutricionista, então, é um projeto bem completo para trabalhar muito além do judô e do jiu-jitsu. Isso é o que a gente dizia, o judô e jiu-jitsu é só, tipo assim, é o convite, é a ferramenta, é uma ferramenta para a inclusão, mas tem toda estrutura, para a inclusão, aí já faz amizade, tudo, cinturna, eu vi o Ives ali, no celular, mandando mensagem para a galera do Brasil inteiro. Fica até de madrugada, pelo que eu fiquei sabendo com a tua mãe no celular, falando com os amigos, não é? É brincadeira, não, só as vezes, nem tanto. Nem tanto, só as vezes, até porque tem um cara preocupado, é aula, é compromisso, são horários, são alunos. Sim, isso é verdade, porque eu trabalho com esportes, com outras pessoas, também, como o Filipe Jindal, com um amigo meu, que é o Eduardo Bajunum, ele trabalha como esporte também, junto comigo, e outros tipos de esportes que existem por aí. e ele já ajudou, outras coisas também. Ele mencionou aqui um colega também do Pertence, Eduardo, então, lá no Pertence, que é um clube, como eu falei, de lazer e sociabilização para pessoas com deficiência, a gente trabalha com diferentes atividades, atividades culturais, atividades gastronômicas, da área da saúde, da área da educação, curso profissionalizante, nós temos viagens de avião para fora do nosso estado, somente com os participantes, sem os pais por perto, exatamente para trabalhar na prática a autonomia e independência. Então, todos esses programas, eles vêm, como tu falou, serem ferramentas para trabalhar o protagonismo da pessoa com deficiência. Ives, me conta uma coisa, eu quero saber se tu é aquele mestre mais linhadura ou é aquele mestre mais paizão, assim, mais irmão, como é que tu és com os teus alunos, assim, tu exige bastante deles ou é mais tranquilão, assim? Bom, na verdade, eu sou um pouco mais duro com um amigo meu que o Daniel Pires. Tu aprendeu com ele e aí tu acha que esse é o método mais eficiente, está certo. Não, e eu acho que é muito legal também a gente trazer isso, que cada um tem a sua maneira de dar aula. Sim. Mas, como tu falou antes, o respeito, o Ives é professor. Dentro do tatame, dentro do espaço de aula, ele está dividindo o espaço com um outro mestre, com outro professor que o Daniel. E é muito legal ver o respeito que os outros alunos têm tanto com o Ives como com o Daniel de igual para igual. E também é muito legal ver o respeito e a conversa séria de professor para professor do Ives com o Daniel e também quando eles trocam com o professor Leo de Jiu-Jitsu. não tem aquela coisa de vamos pegar leve. Não, Ives, é tua vez, vamos lá, fala de novo. Então, eu acho que isso também é um exemplo de que a gente tem que tratar da melhor forma, com igualdade, para que realmente o Ives possa mostrar o que ele tem de melhor. Eu posso trabalhar muito mais. Tipo, eu posso estar com mais aulas, com pessoas, com jovens, com um amigo meu, que ele é faixa preta também, ele mora em Rio de Janeiro, é o Bruno Viola, que é o tio amigo meu. Tu ainda lembra que lá com sete aninhos, lá tu começando, gatinhando no tatame, até chegar hoje o super professor? Bom, na verdade, eu comecei com sete anos, eu tenho o brito de natação, e o treino juntou com oito anos. Com oito anos. Eu estava na faixa branca até chegar na faixa preta. Hoje é o mestre Ives. E é legal que a Sojipa, onde ele tem as aulas, onde também o Pertence fez um grande encerramento do projeto no ano passado com vários atletas olímpicos, foi muito lindo de ver, os atletas entregando medalhas para os nossos participantes. Também é legal como o clube, como essa parte esportiva faz parte da vida do Ives. Tu falou desde sete anos, oito anos. Então, acho que o esporte é uma maneira de inclusão, de sociabilização, de pessoas com e sem deficiência estarem no mesmo ambiente. Então, acho que é muito legal também ver como o Ives sente que aquele clube, aquele espaço, ele é a sua extensão da casa. Como é que funciona agora para as pessoas que querem começar uma aula lá no Pertence? Sim. Que legal. Então, o Pertence tem diferentes projetos. Como eu disse, algumas têm vagas abertas, outras já... O projeto está no meio do caminho, então as vagas já encerram e tem que esperar uma nova edição. Podem entrar em contato conosco através do Instagram, através do nosso site, pelo telefone. A gente sempre marca uma conversa. Pode ser presencial, de preferência. para a gente tomar um café. Eu sempre digo que café nunca vai faltar no Pertence. Pode faltar tudo, mas um cafezinho bom nunca vai faltar. E aí a gente conhece um pouquinho o participante, as suas vontades, a gente conhece a família. E aí a gente oferece tudo o que o Pertence tem e a gente verifica qual é o melhor momento, qual é a melhor atividade para que ele possa frequentar. Então, entrando em contato conosco, com certeza, a gente vai marcar uma reunião ou presencial online para a gente bater um papo, sem compromisso nenhum. Tem judô, jiu-jitsu e o que mais? Nós temos mais de 14 clubes, que a gente chama, que são as oficinas. Tanto de forma virtual para todo o Brasil, então isso é muito legal, e a gente também tem os clubes presenciais. E tem os projetos, a gente tem diferentes projetos, como esse de esporte e energia. No esporte, a gente tem beat tênis também, um projeto muito legal de beat tênis, que é exatamente trazer o esporte que está na moda. A gente tem dança, tem capoeira, enfim. Todas as atividades que eu mencionei anteriormente. Muito obrigado. E eu conversei aqui com o Victor Fazberg e o Faixa Preta Bacharel em Educação Física, Ives Dupont. Muito obrigado. E nós voltamos no próximo sábado. O programa de hoje vai ficando por aqui. Próximo sábado, o Meio Dia Mais TV Esportes. Boa tarde. Boa tarde. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto